O Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo e informação sobre o agronegócio brasileiro, o espaço que você conhece muito bem, o espaço que está sempre falando a respeito de tudo, tudo o que acontece de agricultura, de pecuária nas fazendas brasileiras, das várias revoluções que acompanham esse segmento espetacular. E eu estou onde? O Papo de Prateleira, Plataforma AgroRevenda, estão onde? Estão aqui na frente de uma prateleira maravilhosa, isso aqui é a alma da revenda brasileira, da distribuição de insumos agrícolas e veterinários e é a alma da nossa plataforma. A gente gosta muito de prateleira, produto, para todo produtor rural trabalhar bem, ganhar dinheiro, aumentar a sua eficiência, aumentar a produtividade. E onde é que eu estou? Eu estou na minha querida Porangaba cidade, eu já morei durante três meses lá no sítio do Carlão, meu chefe, meu amigo, e essa aqui é uma das quatro revendas que tem aqui na cidade de Porangaba, gente. Para vocês saberem, é muito difícil imaginar com o mínimo de exatidão quantas revendas existem no Brasil. A gente, por exemplo, a Plataforma AgroRevenda, a revista AgroRevenda, digital e impressa, ela é distribuída, enviada, impressa, para quase 3 mil revendas no Brasil. São revendas muito bem estruturadas, revendas que têm um tamanho de médio para cima. Só que esse número é até maior do que o número que ali tem de afiliados da nossa queridíssima parceira, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, que é a Andave, que tem aproximadamente 2.700, 2.800 afiliados. Só que se você conversar com muita gente, não dá para cravar quantas revendas existem no Brasil. Para você ter uma ideia, eu estou aqui em Porangaba. Porangaba é uma cidade que tem aproximadamente, se eu não me engano, o que o Carlão tinha me falado, ele falava em 4 mil habitantes, mais ou menos. E sabe quantas revendas tem só aqui em Porangaba? Quatro revendas. E essa aqui é a Agropecuária Leme, que fica aqui na frente da casa do Carlão. E olha, gente, que coisa linda. Nós vamos dar um passeio, não vai ser um passeio pequeno, não. Por quê? Porque essa loja aqui é fantástica. Segundo o dono, a gente vai cruzar com ele daqui a pouquinho, é o Lelis, é o filho de quem criou essa revenda. São 5 mil produtos no portfólio dele, ele vai confirmar para a gente. Produto do quê? Gente, não dá nem para falar. Tem ansinho, tem pau de madeira para fazer inchada e tudo mais. Aqui, tem mangueira, tem tudo quanto é tipo de isca, para a gente acabar com a formiga das fazendas. Aqui, isso aqui é pet, é lá da nossa amiga falando de bichos. Comida, remédio, tudo para o seu animal de estimação. Tem o Carlão na TV, olha lá, pode mostrar, Tati. Gente, o Carlão entrevistando lá na COP28, fazendo quase 100 entrevistas, falando a respeito do futuro do planeta. Aqui a gente tem mais comida para animais de estimação, aqui a gente tem óleos, a gente tem material de limpeza, a gente tem luva, a gente tem material até, porque tem cozinha na fazenda também, né, gente? Pessoal precisa fazer comida. A bucha, olha a coisa mais linda, olha. Lembra a minha infância essa bucha aqui, olha. E tem produto que não acaba mais, tem mel aqui, tem talher para comprar, também para usar lá na cozinha. E essa aqui é a entradinha da agropecuária. Lembra aqui, quem está aqui, olha. O Léris, o Léris é o homem que comanda esse negócio, vocês trabalham o Léris, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Rapaz, prazer bater um papo contigo aqui, na nossa plataforma Agro Revenda, até o papo de prateleira. Isso. Rapaz, fala uma coisa, a loja está bonita, hein? A loja está bem estocada, tá? É um prazer receber vocês aqui. Então, fala uma coisa para mim, que lá atrás eu falei, eu posso ter cometido um erro. Eu até perguntei para ele antes da gente gravar. Quantos produtos diferentes tem aqui na sua loja, na prateleira da agropecuária, Léris? 6 mil itens. Rapaz, é muita coisa, hein? Muita coisa. São mais ou menos quantos fornecedores que repassam para vocês os produtos? Tem aí, em média, uns 90, 100 fornecedores. Maravilha. E você atende, na sua carteira fixa mesmo, mesmo que tenha vindo uma vez só comprar, você tem aproximadamente quantos produtores? De 600 a 700 produtores. E eles são cabras que trabalham com que área? Com que tipo de produto, principalmente? É mais a parte de pet shop, rações, material elétrico, hidráulico, ferragens, ferramentas. A gente é muito diversificado, né? Produto de piscina, tem a clínica veterinária. Então, a gente tem clientes de muitos segmentos. Que maravilha. Rapaz, fala uma coisa. Você sabe que eu já vim aqui, na Agropecuária Lema, porque eu já falei para eles que eu morei três meses aqui em Porangaba, lá no sítio do Carlão, né? E não tinha esse tamanho a loja, não. Vocês fizeram uma reforma aqui? É, fez uma ampliação no fundo. Então, a gente diversificou mais ainda, trabalhar com mais produtos de cozinha, de roupa, parafuso. Então, a gente deu uma ampliada boa, trabalhando mais na parte de varejo do que de outros segmentos mais... Que a gente trabalhava a parte de sacaria. Então, a gente partiu bastante para variedades mesmo. Eu sou meio enxerido. Eu dei uma passeada aqui na Agropecuária aqui do Lelis e vi também mais duas coisas bem legais que ele acabou nos citando aqui. Eu vi uma área ali que tem carga e descarga de produto, que me parece que fica lá embaixo. E vi também uma área muito gostosa para os funcionários de vocês, né? Isso, a gente tem uma área boa ali, onde os funcionários fazem as refeições, o horário de almoço, uma área agradável, que não precisa ficar sentado no jardim. Então, a gente optou por fazer essa área bem legal para eles. Maravilha. E esse cabra aqui, qual é o seu nome? Você está firme aqui ouvindo o chefe? Sou o Crovis. O que você faz aqui, Crovis? Faz de tudo? Faz de tudo aqui. Tendo trabalho aqui há mais de 25 anos. O pessoal costuma falar que você tem a barriga no balcão, né? Tem a barriga no balcão. É, espero que é verdade. Eu tiro a sacra da gente. E fala uma coisa, rapaz. A gente está falando, o Léo estava falando dessa área que eu vi lá de espaço para vocês, comer e tal, não sei o quê. Vem uma churrasqueira bonita lá, rapaz. O Léo, eles pagam, fazem uma caia lá para vocês, de vez em quando? De vez em quando, faz uma churrasquinha para nós, é para todo o pessoal que dá com a pecuária aqui. Maravilha. Fala uma coisa, você nasceu em Porangaba? Nasceu em Porangaba. Sua família tem algum pé no mato, um pé na roça ou não? Não, tudo aqui na cidade mesmo. E quando é que você vai propor a sociedade para esse cabra aqui? Vamos ver, né? Esperar um pouco, né? Tem que trabalhar bem firme, né? Virando um sócio já. Mesmo sem querer, já estamos virando sócio já. Então, o negócio trabalha bem, engarrar firme no emprego, né? É, com certeza. Pegar firme no serviço, no trabalho. Obrigado, querido Léo. Para encerrar aqui, rapaz, fala uma coisa. Eu estava falando a respeito do número de revendas que existem no Brasil, um número muito difícil de precisar, né? Porque você tem desde Portinha, bem pequenininha, lá na periferia das cidades, até grandes distribuidores, inclusive pertencentes a fundos de investimentos, né? Nacionais, internacionais. Rapaz, esse trabalho da revenda, da distribuição é muito importante, né? Tanto para a indústria como para o camarada lá na fazenda que precisa do portfólio, né? Justamente, é. E as lojas hoje, elas estão muito voltadas ao pet, né? Então, acaba que fica deixando a desejar um pouco para a parte dos grandes animais, as propriedades maiores. Então, a gente tenta buscar esse mercado dessas propriedades um pouco, né? De médias a grandes para a gente poder servi-los na disponibilidade que eles precisam. Na verdade, o que você está falando é que precisa se diversificar e precisa também se adequar ao tipo de consumidor do campo ou da cidade que precisa ser atendido, né? Justamente, porque hoje em dia, por mais que a gente tenha essa concorrência dessas grandes lojas, porém, tem os produtos, medicamentos de emergência que esse é importante a gente estar na cidade porque a gente consegue supri-los com atendimento, um disque moto que a gente leva o produto para eles a hora que acontece. Você oferece esse serviço, então? A gente oferece serviço um acidente com uma cobra, com um animal. Não tem hora para acontecer, né, Ler? Então, né? Inclusive, o nosso colaborador aqui, o Clóvis, ele fica com uma... tem a chave da loja, às vezes procuram ele... A emergência, né? ...noite, né? Então, praticamente, 24 horas a gente está aí aberto para os nossos clientes. Tanto a clínica veterinária que a gente pode... Então, a clínica também tem o atendimento 24 horas que tudo isso faz parte da cidade, né? Que independente dessa compra online, dessas grandes lojas, né? Então, a gente tem esse atendimento mais focado ao nosso cliente. Você sabe que é outra coisa que é importante que a gente percebe no Brasil inteiro, né, rapaz? Você pode até ter um grande dono, né? Um fundo internacional que tem 100 lojas espalhadas pelo Brasil. Mas é o atendimento ali que nem ele faz no balcão, é a qualidade de atendimento que faz o camarada comprar na revenda, né? Justamente. É o... O nosso grande foco é o atendimento, né? A gente atende todos com maior carinho, amizade, então, isso daí faz... faz diferença na... na ponta do lápis. Na hora de fechar a conta, é essa... esse atendimento que faz a diferença. Tá certo. E fala uma coisa, pai, quantos anos joga o P4 Leme aqui em Porangala? É 50 anos. É o seu pai que criou, né? Isso, meu pai que fundou ela em... em 73, 74 e estamos aí até hoje. É o seu Benedito? É o seu Benedito. O que que deu na cabeça desse homem de abril a revenda? Ele já te contou isso ou não? Já, ele já me contou. Ele era muito amigo de um veterinário que veio trabalhar na Casa da Agricultura aqui nos anos 70 e ele começou a ajudar esse veterinário, fazer algum serviço de campo. Aí ele chamou meu pai pra montar uma agropecuária juntos e começaram... em 70, eles começaram a... fundaram a agropecuária e iam de ônibus em Piracicaba em São Paulo buscar remédio. Tudo de ônibus no começo, não tinha vendedor na cidade. Então começou daí. Essa história que o Lércio está contando, que é a história do Benedito, a história desse moço aqui que trabalha pra ele, trabalha firme e forte. Ele falou, anos 1970, são mais de 50 anos servindo, sabe o quê? Ele não estava servindo o cliente em Porangaba, não. O pai dele com os sócios estavam ajudando a construir um dos quatro maiores agronegócios do mundo, que é o agronegócio brasileiro ao lado dos americanos, ao lado dos chineses e ao lado do pessoal da Índia. É esse trabalho fundamental que a revenda faz desde essa época aí quando o pai dele resolveu abrir essa portinha aqui. Essa não, que até parece que ficava em outro lugar. E está até hoje atendendo e crescendo com essa ampliação maravilhosa. Eu fiz questão de mostrar isso aqui, a gente que está passando um fim de semana com o Cailão, produzindo um monte de coisa pra todos os produtos do Grupo Brick, da plataforma AgroRevenda, às seis plataformas que ficam ali ao ladinho da agência pública, mostrar pra vocês um trabalho muito forte, muito bonito e importantíssimo. Sem ele, não tem como ter agronegócio produtivo como o Brasil faz. O Papo de Prateleiro foi um prazer ser recebido aqui pelo pessoal da Agropecuária Leme. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.